Olá galera, hoje eu vou ensinar como aqui é o governo de Moscou, transformar o nome deles em Barnaipa, vamos lá. Cala sua boca, eu esqueci que tinha aluno aqui no L de Moscou, mas você tem que ligar aqui. Aí você coloca qualquer coisa, e coloca vermelha, e você, cara, você coloca, falando tudo aí, sombreado, e tá pronto seu país, mas cadê? Eu já peguei aqui e lá pra Moscou, mas só que você tem que procurar a Rússia, sabe a Rússia, a Rússia, República da China. Não, ainda estamos no E, não estamos no E, cadê o E? Eu não sei. Ei, cadê o E? 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 Aqui, agora é só você clicar em Moscou e você salvar. Pronto, vou deixar aqui o governo de Moscou. Não existe mais. E...